Olá, tudo bem? Meus nobres, aqui é Robert Lann, coordenador do SAI Digital no Colégio IDEA. Minha função é facilitar a sua vida e seu acesso aos melhores recursos do SAI Digital. Para isso, este pequeno tutorial. Vamos aqui na tela. Digite portal SAI, dê OK, AVA SAI, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Coloque o seu login e senha que você recebeu na Secretaria do Colégio IDEA com a professora Darla, com Darla, secretária. Agora, a senha. Anote no lugar seguro para que você não se esqueça. Clique aqui, ó. Mochila. Minha mochila é o site do aluno SAI Digital. Você tem vários recursos aqui, relatórios, arena SAI, embaixo tem recursos, tem aplicativos. Vamos ver relatórios. Aqui é o dia a dia do seu filho, diário, né? E o geral. Exemplo aqui, diário. Clique numa data. Clique no final desse período e você vai ter um relatório de como ele está atuando no colégio. Aqui está em branco porque este link é novo. Cadastro novo. Mas vamos lá. Embaixo de relatórios tem recursos, clique. Escola digital, aulas ao vivo, livro digital, material adicional, adicional. Áudios de língua. Dá um exemplo aqui. Clicou. Abriu. É áudio 01. Mó. Pronto. Voltando. É muito prático. Muito prático. Aplicativos. Tem SAIRA, que é a realidade aumentada. Você vai baixar um aplicativo para o seu celular e usar no seu livro. Livro digital, que você clica. Escolhe Android e o iOS. Eu vou escolher Android. Aqui você verifica os livros digitais. O meu está instalado. Tudo muito prático. Ah, Roberta, mas é muita informação. Vai treinando, fazendo, praticando. Dúvidas, é só falar com a gente. Ó, recursos, livro digital. Está vendo aqui agora? Clica. 2021. Carregando. Você vai escolher qual a configuração da sua máquina. Clicar e baixar um livro para o seu computador. Voltando. Eu vou agora tirar aqui essa visibilidade. Você vai parar aqui a apresentação. E vou abrir uma outra aba, que é o Arena SAI. Tudo muito rapidinho, muito tranquilo. Aparecer aqui. Um momentinho. Viu? Você clica em Arena SAI. Abre um cadastro. Ele automaticamente reconhece você, o seu cadastro. E você tem acesso a tarefas, provas e simulados e materiais. Provas e simulados. Você clica, por exemplo. Tem os novos. Em andamento. Entregas. Tudo muito prático. Estão vazios porque é um cadastro novo. Voltando aqui. Deixa eu parar a exibição mais uma vez. Volto aqui para o aluno Ava. Pronto. Apareceu aí minha mochila. Meus nobres, é assim, simples e fácil. Teremos um encontro, uma reunião com os pais responsáveis no dia 30 de março, terça-feira, a partir das 17 horas, pelo Google Meet. Então, pais responsáveis, compareçam. Muito obrigado pela atenção e conte conosco. Colégio Ideia e o SAI Digital. Valeu. Obrigado.